Então, boa tarde, pessoal online. Boa tarde para todo mundo aqui. Eu sou a Ana Karina de Farias, né? E a Michele Kameoka, é assim? Kameoka. Nós vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo, né? Com base na terapia de aceitação e compromisso, o ACT. O caso é da Michele, eu sou supervisora dela aqui na clínica do IBAC. E eu vou falar muito rapidamente dos princípios da ACT. Quem tiver interesse, tem nosso e-mail no final. Vocês podem entrar em contato com a gente. A gente tem diversos textos mais introdutórios. Vocês podem procurar pela Mônica Valentim também. Ela tem uma página no YouTube em que ela fala de muitas metáforas. Ela dá cursos online sobre ACT. Tem a Karen Vogel e a Micaela Saban também, né? Que tem um livro introdutório pela Ezetec. Mas isso a gente pode passar depois por e-mail, tá? Para quem se interessar, a gente dá algumas referências. Certo? Então, como eu disse, o caso da Michele, ela pegou em fevereiro, março, abriu já. Então, como em tese é um só semestre de estágio em clínica para ela ter o grau de formado aqui no IBAC, ela teria muito pouco tempo para atender. E foi um caso que o dia que ela relatou, ela estava bastante emocionada e aflita, preocupada com o que ela tinha ouvido. Então, uma relação, ali na relação, ela já estava bem atenta àquele caso, bem cuidadosa. E quando ela falou, todo mundo da supervisão ficou assim. Caiu de leve para ninguém desesperar a menina. Menina. Mas foi um caso que realmente deixou a gente muito preocupado. E ela procurou por textos mais recentes, por pesquisas experimentais. Então, a ACT é um modelo baseado em evidências. E chegou com a ideia do protocolo, que tem um tempo definido e que poderia surtir um efeito mais rápido para a pessoa que estava em extremo sofrimento. Mas a Michele vai falar melhor disso. E eu sei que a gente dificilmente escuta falar de protocolo em ACT e tal. Então, isso foi uma novidade. E eu quero parabenizar a Michele pela ousadia, pelo comprometimento e por quanto ela foi interessada em achar isso e trazer para a gente. Foi um enriquecimento para o grupo todo da supervisão. E eu espero que aqui a gente possa passar um tiquinho disso para vocês. Certo? Só vai se for aqui. Travou. E está lendo. Tá. Eu vou falar, então. A ACT visa aumentar a flexibilidade psicológica, que tem a ver com você estar consciente do momento presente, você estar no aqui e agora, perceber os eventos públicos e privados, observar esses eventos e poder agir de forma mais efetiva nas contingências atuais, guiada pelos seus valores, que são os propósitos de vida, que são os princípios que norteiam sua vida. aquilo que a gente quer ser quando crescer. Tá certo? Obrigada. Tá? Então, aquilo que quando eu tiver lá, meus oitenta e tantos anos, certo? Eu olho para trás e falo, eu guiei minha vida de acordo com os meus valores, e não com as regras dos outros. Tá? Então, a ACT visa essa flexibilidade psicológica. Certo? Ela visa promover isso, que é definida como poder estar presente no momento presente, no momento atual, apenas percebendo as experiências privadas, enquanto se engaja em ações que são pessoalmente importantes. Certo? São essas ações que realmente vão fazer acontecer, que vão estar de acordo com seus valores, com seus princípios norteadores. Certo? Isso aqui é o exaflex, né? O exaflex. Tá? Uma coisa bem importante para a ACT. Na verdade, está tudo descrito aqui, e vocês veem que as linhas todas se cruzam, visando a flexibilidade psicológica. Tá? Eu vou falar, como eu disse, bem rapidamente, até porque a gente começou um pouco atrasado aqui, e acho que o caso clínico é mais importante. Qualquer coisa no intervalo, eu posso falar com vocês, ou a gente pode mandar referências. Tá joia? Então, eu preciso de processos de mindfulness, que tem a ver com essa atenção plena no momento, tá? Que é a consciência plena do momento presente. Certo? Isso está fácil de achar literatura. Certo? E de aceitação. Então, tem os processos de mindfulness e aceitação, que estão desse lado do exaflex. Ou exaflex. Tá? E tem os processos de comprometimento e ações comprometidas com seus valores. Certo? E vocês veem que alguns desses polos, desses pontos, estão tanto num processo como no outro, tá? Estão tanto em mindfulness e aceitação, quanto em comprometimento e ações para mudança. Beleza? Então, falando do momento presente, é... Ao invés de estar no passado, certo? Lembrando, ruminando coisas de lá, estar comprometida com essas lembranças, memórias, imagens, ou estar no futuro, né? Planejando, pensando coisas que vão dar errado, né? Ou coisas que vão acontecer, deixando isso para lá. Você vai focar no aqui e agora. Você vai ter uma conexão com o momento presente. E isso vai ser muito importante para você tomar ações realmente comprometidas com seus valores. Eu posso agir de uma forma muito melhor sobre as contingências atuais, se eu estiver consciente delas. E não estiver no passado e nem no futuro. A aceitação, né? Que é um processo extremamente importante. Está, inclusive, no título da terapia, de aceitação e compromisso. A aceitação não significa gostar dos meus eventos privados. Não significa estar de boa e achar lindo, pensar, sentir daquela maneira. Tá? Significa observar esses eventos, permitir que eles venham, que eles surjam, né? Não entrar em esquiva, observá-los cuidadosamente e deixá-los ir. Como qualquer outro evento, público ou privado, vai. Né? Ao invés de ficar ali, né? Se confundindo com eles, né? Ou de ficar achando que você é aquilo e aquilo não dá certo. Olha só como você sofre. Olha só como você é ruim. Ou fraca. Ou seja lá o que for. Tá? Então, a aceitação é, ok, isso também está acontecendo. Observo cuidadosamente, tomo consciência e deixo ir. Tá? Como esses eventos aversivos acontecem, também acontecem eventos que não são aversivos. Tá? Então, é parte do que eu vivo. Ok? Então, aceitação é extremamente importante. Como eu disse, não é gostar. É apenas não lutar contra esses sentimentos. Nós aprendemos na nossa cultura a não entrar em contato, né? Com algumas coisas, porque a gente fica fragilizado, vulnerável e tal. Não, aqui eu vou realmente entrar em contato e aceitar tudo, tá? A desfusão, ou desfusão cognitiva, é a questão de eu não, né, me encarar como sendo aqueles eventos aversivos, né? E pronto. É como se eu desse um passo pra trás e olhasse a situação como um todo, tá? E pudesse ver que aquilo faz parte da minha vida. Aceitar a realidade como ela é, tá? Estar consciente do momento atual e ver que isso faz parte da minha vida, né? E não sou eu inteiro. Tá bom? Então, a desfusão é esses eventos, essas lembranças, memórias, tá? São palavras e imagens. Apenas. Elas não são eu. Não são eu esquisito. Mas é isso. Tá? Eu sou maior que isso. Mas, beleza. O self como contexto, tá? A gente tá muito envolvido, muitas vezes, nas lembranças ou no planejamento pro futuro. Esquece do aqui e agora. Por isso a gente falou, tá? Da conexão com o momento presente. O self como contexto é você perceber que os pensamentos, tá? As lembranças, o planejamento, as sensações fisiológicas, elas passam. Tudo isso. Eles passam. Certo? Todos esses eventos privados dos quais a gente tenta se esquivar muitas vezes, eles passam. Do mesmo jeito que os eventos dos quais a gente não tenta se esquivar. Tá? E eu não sou só aquilo. Então, eu posso olhar de fora, de fora, assim, daqueles eventos e perceber que existe um eu observador. Tá? Então, meu corpo muda, né? Eu cresço, eu amadureço biologicamente, eu envelheço, tá? Mas esse eu observador é o que é constante na minha vida. Tá? E esse eu observador dá palco pra todas as outras coisas que acontecem. Ok? Então, isso é o que continua, isso sou eu como contexto em que esses eventos todos acontecem. Certo? Então, eu sou maior do que esses eventos. Eu tô repetindo algumas coisas, mas pra ficar claro. Tá? E aí, vem os valores, né? No Exaflex, que são, como eu tinha já adiantado, né? Esses propósitos, esses princípios que norteiam minha vida. Tá? E aí, então, eu preciso estar consciente desses valores. A gente acha que está consciente, mas quando alguém pergunta em terapia pra gente quais são os seus valores, né? Você fala assim, ah, eu sou religiosa. Quais são os seus valores? Ah, eu acredito em Deus. Ok, quais são os seus valores? Ou seja, quais são os princípios que norteiam a sua vida? Quando você estiver no seu leito de morte, o que é que você quer olhar pra trás e eu fiz, eu consegui, eu senti, eu transformei, eu ajudei, o que é? Certo? Isso aí. E ação comprometida, certo? É, eu tenho os meus valores, eu estou consciente deles agora, eu discuti sobre eles, certo? São eles que vão nortear, né? Não são, valores não são metas, tá? Metas são coisas que a gente alcança e sabe que alcançou, tá? O valor é esse princípio maior que vai dar origem, claro, a metas, né? A compromisso com mudança, tá? E aqui as ações comprometidas é, é, as ações comprometidas são os comportamentos que eu posso emitir a despeito dos meus sentimentos e das sensações fisiológicas que são aversivas no momento, a despeito de sentir dor ou desconforto no momento, mas essas ações vão me guiar, tá? Em direção aos meus valores, certo? Então, eu posso desmarcar uma sessão com o cliente, achar que isso é horrível e saber que esse cliente provavelmente não vai voltar porque, né, como ele reage no dia a dia dele é assim, tá? Ficar muito mal, mas isso ter a ver com autocuidado, certo? Que é uma coisa que me falta e eu descobri que eu preciso ter até mesmo pra ser uma boa terapeuta daquele cliente e de outros. Então, desmarcar a sessão naquele momento, apesar dos riscos, da minha preocupação com o cliente, com o que o cliente vai sentir e pensar, do que vai sair falando de mim, tá? Apesar de tudo isso, eu vou fazer algo que está de acordo com os meus valores. Ok? Então, a Michelle agora fala do caso e, de novo, eu repito, a gente está à disposição, tá? Nos intervalos e no... e por e-mail. Boa tarde, gente. Então, agora eu vou apresentar o caso que eu atendi esse semestre. Vou primeiro contextualizar, apresentar alguns dados. aqui. Então, o nome do cliente, o nome fictício é Paulo, sexo masculino, ele tem 47 anos, estado civil casado, ele tem duas filhas adultas, uma filha mora com ele e a outra filha mora em uma outra cidade, ele mora com a esposa e a filha mais velha. Escolaridade, ele tem ensino médio completo, a profissão dele é vigia, ele era vigia, agora ele está aposentado, foi aposentado por invalidez, há 10 anos ele teve uma escoliose, ele foi afastado do trabalho e a partir de então ele se manteve afastado do trabalho por conta das questões emocionais, diagnóstico de depressão e toque. A condição socioeconômica de baixa renda. Histórico familiar, ele é o terceiro filho de cinco irmãos, foi criado pela avó, a mãe trabalhava fora, então ele passava a maior parte do tempo com a avó, o pai era alcoolista, o pai hoje é falecido, faleceu em decorrência dos problemas com álcool, ele tem valores religiosos muito fortes, a infância, toda a criação dele foi marcada por esses valores religiosos, a religião católica, e teve uma infância pobre no interior do Maranhão. Em relação à história com o médico psicológico, ele tem dois diagnósticos, essas são as siglas do CID, F32.3, episódio depressivo grave, com sintomas psicóticos, e F42.2, transtorno obsessivo-compulsivo forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos. Ele tem esses sintomas do toque desde os nove anos de idade, ele relata, ele está dentro da estatística, a idade de aparecimento do toque para meninos é entre 6 e 15 anos, bem cedo, né? Então ele relata, lembrar-se que quando ele tinha essa idade, 9, 10 anos, ele estava jogando futebol e ele chutava a bola, ele queria sair para correr atrás da bola, mas ele tinha que voltar para o lugar onde ele estava, um comportamento de checagem, já desde essa idade que foi se agravando ao longo dos anos. Além disso, ele tem também alucinações visuais e auditivas, tem, apresenta ideação suicida, ele faz uso de 5 psicotrópicos, entre eles, dois antidepressivos, um antipsicótico, um estabilizador de humor e um ansiolítico. Então imaginem só os efeitos colaterais, né? Desses remédios. Também tem hipertensão, ele toma uma medicação para hipertensão, tem escoliose e tem obesidade. A queixa, quando ele chegou até mim, uma queixa apresentada por ele é livrar-se do toque e acabar com o sofrimento dele da família. Então o que a gente formulou como demanda para o caso é esquiva experiencial, usando os termos da acte, fusão cognitiva, um alto nível de fusão cognitiva e comportamento compulsivo como fuga da ansiedade dos pensamentos obsessivos e um baixo repertório de enfrentamento de problemas. Então agora eu vou apresentar os sintomas dele, né? Os idiosincráticos dele do toque, das obsessões e compulsões. O toque tem algumas formas comuns de apresentação. Ele apresenta três, o toque dele se apresenta de três maneiras diferentes. Se apresenta como incompletude, que nesses casos o indivíduo sente, ele sente, né? Ele tem pensamentos obsessivos por ordem, então ele realiza rituais compulsivos de ordenação, ordenação compulsiva. Uma outra forma de apresentação dos sintomas do toque são os pensamentos proibidos. Nesse caso, são pensamentos obsessivos sobre religiosos, o nome, o conceito disso é sacrilégio. Diante de imagens sagradas, ele realiza compulsivamente rituais mentais, reza compulsivamente, como forma de neutralização desses pensamentos de xingamento das imagens sagradas. E também se apresenta em forma de ferimentos, é o mais acentuado, são os sintomas mais acentuados. Nesse caso, existe uma responsabilização são pensamentos obsessivos sobre responsabilização. Então, se ele não realiza os rituais, os pensamentos obsessivos são em relação a alguma tragédia que pode ocorrer com ele ou então com as pessoas da família dele, as pessoas queridas. É complementar? Então, como comportamento compulsivo, são os rituais de checagem e rituais de repetição, que tem esse, como objetivo, prevenir esses desastres que aparecem como os pensamentos obsessivos. Então, aqui eu vou escrever as topografias dos pensamentos obsessivos e das compulsões. Então, ele tem obsessões de torneira, gás e geladeira, de que torneira, gás e geladeira estão abertos e que o gás aberto, se o gás estiver aberto, todos irão morrer intoxicados. Então, como compulsão, ele confere repetidas vezes se torneira, gás e geladeira estão fechados. Ele também tem obsessões de que alguém vai entrar em casa e vai machucar a família. Então, ele confere repetidas vezes, repetidas vezes, sim, são horas repetindo, já chegou a quebrar a chave no trinco, na fechadura das portas. Então, ele confere repetidas vezes se portas e janelas estão fechadas. Um outro pensamento obsessivo é de que a filha chega da faculdade à noite, estuda à noite, ela entra em casa, passa pela sala, passa por ele, ele a vê entrando, mas é o pensamento de que ela ainda está do lado de fora de casa. Então, ele abre a porta, o portão de casa para checar se ela não está do lado de fora e aí fica naquela dificuldade de fechar o portão, abre o portão de novo, fecha, então fica realizando esse ritual por muitos minutos ou até horas. Um outro relato é de que, de obsessões, é que a esposa, por exemplo, não desceu do ônibus ou então ela ficou num restaurante ou no bar e ele tem que voltar ao local, não basta ele olhar para o local para conferir se ela não está mais lá, ele tem que passar a mão e checar para se assegurar que não está mais lá. Também tem pensamento de que ele próprio não saiu do lugar onde estava, então muitas vezes ele está andando na rua, ele não consegue sair do lugar de onde ele está por conta desses pensamentos que se ele sair, algo de ruim vai acontecer com ele ou com a família dele, então ou ele não sai ou então ele sai e tem que voltar para o lugar onde ele estava. quando vai sair de carro, agora ele não dirige por conta dos efeitos colaterais das medicações, mas quando dirigia era também uma dificuldade para ligar o carro, ligava e desligava várias vezes na hora de chegar também, saiu de carro na hora de voltar para casa também era a mesma coisa, ficava muito tempo realizando os rituais e ele também tem esse pensamento obsessivo de que deve empurrar a esposa em frente aos carros quando eles estão na rua, para atravessar a rua, vem esse pensamento obsessivo, nesse caso a compulsão é de neutralização, ele tenta substituir esse pensamento obsessivo por outros pensamentos mais positivos, digamos assim. Então, o toque apresentado na forma de pensamentos proibidos, do sacrilégio, diante de imagens sagradas, quadros, imagens de santos, ele xinga privadamente e como compulsões ele reza muitas e muitas vezes, passa horas rezando, ou então ele fala baixinho que quer que alguém atire em sua cabeça, ele fica desejando morrer nesses momentos. E de incompletude acontece quando ele está na sala, na casa dele, vem as obsessões de que vai acontecer alguma coisa de ruim com a filha. Então, ele compulsivamente alinha os controles remotos. E muitas vezes nessas ocasiões ele fica de pé, ele não se senta por horas, assiste televisão de pé, porque se ele sentar vem o pensamento de que pode acontecer alguma coisa com a filha dele. Bom, tem um ciclo do toque que começa com os pensamentos obsessivos, esses pensamentos eliciam resposta de ansiedade. como forma de remover esses estímulos verbais privados, ele realiza as compulsões e aí como consequência, a consequência produzida por esses comportamentos compulsivos removem o estímulo aversivo, né, dos, da ansiedade e dos pensamentos. então na fase da ansiedade ele sente muita angústia, sofrimento, culpa, o pensamento de que ele tem que ir em uma urgência, de que tem que fazer algo, ele fala também que sente o cérebro comprimindo, a cabeça dói e sente muito medo também. Deixa eu só... Gente, então imaginem, ele tem 48, 47, 47, desde os 9 ele sente isso, né, então imagine a topografia disso, como os outros que estão por perto observam isso de um garoto de 9 anos jogando bola, né, e tendo que voltar para o lugar que estava porque ele não sabe se ele está ali mesmo e tal, então, né, muito difícil jogar bola nesse contexto, muito difícil fazer amigos, provavelmente, tá, e imagina agora, né, o tempo que ele gasta em casa emitindo todos esses rituais, e o nível de sofrimento que continua, tá, difícil não ter a ideia de ação suicida, e ainda por cima os efeitos colaterais, tudo isso limita a liberdade dessa pessoa de agir nas contingências de uma forma gritante, a dele e a da família. Inclusive a depressão é muito comum pessoas com toque terem como comorbidade depressão, né, porque é tão sofrido, a pessoa deixa de funcionar, ela passa, eu não consegui fazer mais nada na vida, então, é muito frequente ter depressão também. As análises funcionais, tá, a gente tá, aqui é um slide, né, de uma aula do Marçal, aqui do Ibaque, certo? E aí, o exemplo é da checagem, né, que ele faz para diminuir, né, e os ferimentos que ele produz nele mesmo, tentando diminuir, aliviar os sintomas de ansiedade e esses pensamentos aversivos, certo? Tentando lutar com os eventos privados, tá, ao invés de aceitá-los e, né, tomar ações comprometidas com as mudanças. Então, aqui, tem os antecedentes, os operantes e os respondentes, né, associados a tudo, ao contrário, tá, uma resposta que é pública, certo, emitida em relação a tudo que ele pensa, sente, tá, e aos antecedentes e tem as consequências, certo? Então, aqui, ele, né, rua, muro, portão, porta, maçaneta, janela, torneira, gai, chuveiro, né, e várias outras coisas poderiam entrar aqui, elicia uma resposta de ansiedade, tá, evocam aí sofrimento, essa sensação do cérebro comprimindo, né, que é bastante aversiva pra ele, e medo, certo? E também obsessões, pensamentos, tá, então aqui, aqui, eu tô falando de eventos privados, certo? Vai entrar alguém em casa e vai machucar minha família, eu tenho que fazer algo, né, a torneira, gai e chuveiro estão abertos. E aí, a resposta compulsiva, checar as maçanetas, os trincos das janelas, as portas, as torneiras e o gás repetidas vezes. E cada vez, ele precisa fazer isso mais intensamente ou com maior duração, tá, pra conseguir alívio desses eventos privados, certo? Isso vai acontecendo, geralmente, com pessoas que têm toque, né, de ter que aumentar essa resposta, certo? Como consequência, eu tenho um afastamento ou diminuição da ameaça, uma remoção ou redução do sofrimento, tá? Então, essas consequências aqui fortalecem a minha resposta compulsiva, ok? E o ciclo se reinicia, Como efeito. Boa tarde. Nesse sentido, o que é que mantinha o comportamento dele de checar a porta depois que a filha entrava? Ele tinha que ter tanta certeza disso e provavelmente isso já é fruto dos anos e anos e anos, né, preocupado com alguma outra coisa, que aí as coisas todas vão se se tornando aversivas, né, vão se tornando ameaças pra ele. Então, mesmo sabendo, tendo visto a filha entrar ou a esposa entrar, tá, ele precisa checar, ele precisa ter certeza, ele precisa ter certeza de que ela não está fora, né, de que ele não se enganou ao vê-la entrar. Do mesmo jeito, tranquei a porta, mas eu vou lá checar e trancar a porta. Então, a questão é que vai se generalizando, né, as respostas de ansiedade vão começando a ser eliciadas e evocadas, tanto, né, os privados quanto os públicos, em mais situações. E aí eu vou também tendo que emitir minha compulsão no caso de checagem ou, né, de produzir algum ferimento, mais vezes e mais e mais contextos. Tá? E aí a pessoa passa a viver de acordo com reforçamento negativo, né, uma esquiva, uma diminuição desses eventos privados aversivos. Né, e ela passa a ter menos tempo ou menos contextos pra entrar em contato com reforçadores positivos. Certo? Deu? Entre o estímulo e a consequência, esse período que ele sente essa ansiedade até o alívio, ele tem esse alívio do sofrimento até que ele retome o ciclo, tem um tempo de duração? Isso varia de caso pra caso. Você sabe, Michele, no dele? O caso dele dura muito pouco, o efeito de alívio. Ele passa muitas horas realizando as compulsões, muitas horas por dia, bem mais de oito horas por dia. Então, o alívio é temporário, é bem curto o tempo de alívio. Porque ele tem, né, uma preocupação exagerada em muitos contextos da vida dele. Então, pra vocês verem, ele é católico, né, ele vai à missa, ele tem uma imagem sagrada em casa, ele passa na frente e ele xinga. Isso tá totalmente errado, de acordo com as regras da religião. tá? Então, tem em casa. A preocupação com a filha que mora distante ou a que mora aqui e saiu, né, o tempo todo, pode ser, os horários da esposa, então, né, tudo acaba. O xingar é um tipo de toque, tá? É o sacrilégio. Né, aí ele entra, muitas pessoas com toque começam, né, com essa questão religiosa e xingando a pessoa, o ser, né, a entidade que elas mais deveriam admirar e respeitar. Então, a culpa é imensa. Então, agora eu vou apresentar o protocolo que eu usei. Esse protocolo tá descrito nesse estudo de Torrig e colaboradores 2010. É um protocolo indicado na divisão 12 da APA, divisão de tratamentos baseados em evidência. eu vou explicar, assim, tentar explicar de uma maneira mais didática o que eles indicam, né, no protocolo, sessão a sessão. A sessão 1 é destinada à avaliação funcional do toque, né, envolvendo sintomas do toque, obsessões, compulsões e outras informações pertinentes em relação ao cliente. A sessão 2 é dedicada à intervenção de desesperança criativa. É mostrar para o cliente que tudo que ele já fez até hoje para lidar com o toque não funcionou. Então, eu circulei, sim, a aceitação, inclusive, uma interpretação minha, é, nesse momento, nessa intervenção de desesperança criativa, já existe esse processo de aceitação, porque ele vai, ele tá disposto, ele tá aberto a, experimentar algo novo, a seguir por um caminho diferente que ele nunca havia tentado antes. Então, essa sessão é destinada a isso, esse processo, essa intervenção. Sessões 3 e 4 são intervenções que buscam mostrar para o cliente que o controle é o problema, ele querer controlar os pensamentos, os sentimentos, é o problema dele, ele, não, é impossível controlar os pensamentos, os eventos privados. Tem vários exercícios, né, que podem mostrar isso para o cliente e são fáceis de achar na literatura. Isso, é todo, não é um diálogo, são exercícios experienciais que a gente faz em sessão com o cliente. Então, aqui envolve, né, a gente usando os seis pilares fundamentais da ACT, nessas sessões 6 e 4, o 3 e 4, o foco é na desfusão cognitiva e no processo de aceitação. nas sessões 5 e 6, trabalha-se desfusão cognitiva, então, toda a ênfase, assim, a ênfase maior é nas intervenções de desfusão, no processo de desfusão cognitiva, porque o estado de fusionamento com esses pensamentos é altíssimo, né, nesses pacientes com TOC. Então, aqui, trabalha-se, apesar do foco ser o processo de desfusão cognitiva, também não tem como fazer uma coisa só isoladamente, então, aqui também envolve processos de aceitação, mindfulness, atenção no presente no momento presente, ações comprometidas e eu como contexto. As sessões 7 e 8 são destinadas a valores, esclarecimento de valores de vida e compromisso com ações que vão levá-lo em direção a esses valores de vida. Então, ênfase também, o processo de aceitação é transversal, ele está presente, assim, em todas as intervenções, todas as sessões. Aceitação, valores e ações comprometidas. Esse quadro é uma síntese do que está escrito no protocolo. Então, assim, eu escrevi sessão a sessão, né, de uma forma bem resumida o que é feito em cada sessão. Então, na sessão 1, examinar em detalhe obsessões e compulsões, introduzir o tratamento, identificar e distinguir obsessões e compulsões, tem que estar muito claro para ele o que são pensamentos e o que são os comportamentos, e listar o que ele já fez para lidar com o sofrimento. Na sessão 2, o foco é na desesperança criativa, então, eles indicam essa metáfora do homem no buraco. E também, essa sessão também visa mostrar a ineficácia de se tentar controlar os eventos privados e o modo de lidar com as obsessões resultam em alto custo e reduzem engajamento em atividades sociais e ocupacionais. Essa descrição é uma explicação do que é feito nessa intervenção de desesperança criativa. Nas sessões 3 e 4, são feitos exercícios para ilustrar que não funciona lutar com as obsessões e que o controle é limitado quando se trata de experiências privadas. E aí, eles indicam essa metáfora do bolo de chocolate, também a metáfora do polígrafo, e também alguns exercícios, são feitos alguns exercícios que ajudam na diferenciação das obsessões e da compulsão. Então, espera-se que nessas intervenções, com essas intervenções, espera-se que diminua o foco na tentativa de eliminar as obsessões e se volte para o controle das ações, que é o que dá para ser controlado, não os pensamentos, mas os comportamentos. As sessões 5 e 6 têm como foco foco em mudar a função psicológica da obsessão de ameaçadora para mais um evento cognitivo. É trabalhado a disfusão, processo de disfusão cognitiva, então, assim, uma técnica é falar com voz engraçada os pensamentos, ele fala com uma voz engraçada repetidas vezes os pensamentos, também é usada a metáfora dos passageiros no ônibus, é trabalhado também o processo de contato com o momento presente, o mindfulness, um exercício meditativo de mindfulness que eles indicam é esse folhas em um riacho. E também trabalha-se o eu como contexto nessas sessões, uma metáfora indicada é a metáfora do xadrez. As sessões 7 e 8 têm como foco de intervenção os valores e ações comprometidas. Então, é conversar sobre os valores do cliente e o compromisso em relação a comportamentos consistentes com esses valores. Eles usaram, usam esse Valued Living Questionnaire, tem essa versão já traduzida em português, disponível na internet. Também é feito um planejamento de ações comprometidas que o levem em direção aos valores e fazer exercícios, né? Exercícios que ele faz em casa, uma prática de estar aberto e experienciar as obsessões à medida que for seguindo seus valores de vida. E também o terapeuta nessas sessões ajuda o cliente a ver como pode atuar na prevenção de recaída ao praticar o que foi aprendido em terapia. Então, assim, agora eu vou apresentar o que eu fiz nas minhas intervenções. Foram dez sessões, eu usei o protocolo como um roteiro, mas eu adaptei porque eu tinha mais sessões disponíveis ao protocolo de oito sessões. Eu fiz dez sessões com ele, então eu estendi as sessões do meio às sessões de desfusão cognitiva porque eu achei que eram mais importantes para o caso, era a demanda principal. Além disso, eu busquei algumas outras literaturas adaptei alguns exercícios, usei alguns que eles indicaram no protocolo, mas eu busquei na literatura alguns outros exercícios, metáforas, que eu achei que eram mais coerentes com o caso. Essa aqui é a literatura, as literaturas nas quais eu me debrucei durante dois meses. Esse primeiro livro, Act Made Simple, segunda edição, é desse psicólogo australiano, Ross Harris, um livro que me ensinou como fazer a Act. Muito didático, ele expõe tudo o que ele aprendeu ao longo de anos de pesquisa e de prática clínica, ele expõe de uma forma muito generosa, então é uma leitura para quem quer aprender a Act que eu indico muito, me ajudou muito, pelo menos. Essa outra literatura, esse livro, Learning RFT, é uma introdução à teoria dos quadros relacionais e sua aplicação clínica, do Niklas Tornek, que é um psiquiatra sueco, esse livro é de 2010, essa leitura me ajudou no sentido de, aprofundou o meu conhecimento, meu entendimento de como ocorrem as mudanças nos processos subjacentes da Act. Assim, como que uma metáfora, um exercício experiencial, atua sobre cada um daqueles processos, como ocorrem as transformações de função dos antecedentes verbais, que vão depois influenciar o comportamento. Então, assim, me ajudou bastante nesse sentido, é uma base teórica na qual a Act se baseia parcialmente. E esse outro livro, Obsessive Compulsive Disorder in Adults, do Abramowitz, Abramowitz é uma referência, ele é um terapeuta pesquisador na área do TOC, uma referência, assim, né, ele já tem mais de 250 artigos publicados na área, então, uma literatura, assim, que me ajudou também na compreensão global do transtorno. E o protocolo, Torrigue colaboradores de 2010. Bom, então, eu vou falar de sessão a sessão o que eu fiz. Na primeira sessão eu fiz uma avaliação funcional, buscando identificar todas as obsessões e compulsões. Na sessão dois, eu apliquei dois instrumentos de medida da severidade do TOC e da depressão, que é o IBOX. O resultado do IBOX foi 38, é uma pontuação que vai de 0 a 40. Então, é extremo, severidade extrema, ele está quase, né, no limite de severidade. No inventário de BEC, de depressão, ele pontuou 44, também severa, depressão. Nessa sessão também eu fiz, eu esclareci o que é o TOC, eu expliquei para ele o ciclo do TOC e a gente discutiu bastante as obsessões, o que são as obsessões e o que são as compulsões. Aquele quadro que eu mostrei aqui de obsessões e compulsões, eu dei para ele impresso, ele levou para casa. Então, na sessão três, eu fiz, né, usei a técnica da desesperança criativa usando a metáfora do homem no buraco e também alguns exercícios para mostrar que o controle é o problema. O exercício que eu usei foi o de não pensar, não sentir, sentir de propósito e não se comportar. E também usei a metáfora da areia movediça nessa sessão. Na sessão, a partir da sessão quatro, da quatro a oito, eu, o foco foi desfusão cognitiva. Então, na sessão quatro, eu usei a metáfora dos passageiros no ônibus e também a gente conversou a respeito de comprometimentos com ações. Nesse caso, comprometimentos com ações é ele praticar os exercícios em casa, o que ele vinha aprendendo em terapia. Se ele fizesse em casa, já era um comprometimento com ações. Na sessão cinco, de novo, né, o processo, a gente trabalhou o processo de desfusão cognitiva, aqui eu usei o exercício empurrando a prancheta e também a gente trabalhou os processos de desfusão, atenção flexível e a gente usou esse exercício de ouvir música prestando atenção ao instrumento. Levei para a sessão uma caixinha de som, coloquei uma música instrumental e o exercício era prestar atenção em um instrumento que ele escolheu a bateria, depois voltar a atenção para os pensamentos, deixar os pensamentos passarem, voltar a atenção para o instrumento, um exercício de mindfulness. Na sessão 6, também trabalhei o processo de desfusão usando a metáfora da tempestade emocional e aqui eu introduzi um exercício de atenção flexível e de desfusão que é o de jogar a âncora. Esse exercício eu achei ele muito, assim, eficaz, ele está descrito no livro Act Made Simple, foi criado pelo Ross Harris, o autor de Act Made Simple e é um exercício bem, assim, também, dá para ser usado de forma flexível. Ele é um exercício de desfusão, mas também dá para incorporar elementos de eu como contexto nesse exercício. Então, a gente fez esse exercício e, como tarefa de casa, ele era praticar esse exercício entre as sessões. Na sessão 7, a gente começou jogando a âncora. A partir daí, a gente começava, ele sempre chegava, assim, com um nível de ansiedade elevado, então a gente fazia esse exercício por alguns minutos, dois, três minutinhos só, jogava a âncora e depois a gente seguia a sessão. Aqui, eu trabalhei também o processo de desfusão cognitiva, fiz esse exercício de mãos como sentimentos e pensamentos, também está no Act Made Simple. E também essa técnica, a gente fez essa técnica imaginar-se dançando com o pensamento, andando de mãos dadas com o pensamento ou com uma emoção, com a ansiedade, por exemplo, ou imaginar que esse pensamento é uma bola de basquete e ele está quicando essa bola. Então, são todas as técnicas de desfusão cognitiva. Foi interessante essa sessão. Quando a gente fez esse exercício de imaginar-se dançando, eu perguntei de que música que ele gostava, ele falou que gosta de forró. Então, a gente fez, ele dançava, ele dançou forró com o pensamento de que o portão da casa poderia estar aberto. Ele riu nessa hora, acho que foi a primeira vez que ele riu dos pensamentos obsessivos que causam tanto sofrimento. E foi interessante. Só um dado curioso, que ao final dessa sessão, na hora da gente se despedir, ele me pediu para dar um abraço, para me dar um abraço. Eu acho que foi uma sessão leve e que foi uma intervenção que deu certo, digamos assim. Na sessão 8, a gente trabalhou o processo de disfusão, aceitação, atenção flexível e eu como contexto. E aqui, eu fiz esse exercício das folhas e um riacho. E também, foi uma, essa sessão 8, eu estendi ela um pouquinho porque foi um dia muito difícil para ele, ele estava com muita ansiedade, um alto grau de fusão cognitiva, isso porque a mãe tinha adoecido, então, houve algumas alterações no contexto. Então, foi uma sessão de uma hora e meia. Eu fiz esses dois exercícios, doeu como folhas em um riacho e o exercício de aceitação, que é o da mão que cuida. Na sessão 9, a gente começou jogando a âncora e essas sessões 9 e 10, então, eu trabalhei mais os valores de vida dele. Eu apliquei esse questionário de valores de vida, fiz o exercício de viagem em tempo, usei fotos como forma de evocar, né, algumas respostas, algumas lembranças, memórias, pedi para ele trazer fotos de uma época da vida dele que o toque, os sintomas do toque não eram tão fortes. E a partir disso, a gente fez essa reflexão dos valores de vida. Como tarefa de casa, eu solicitei que ele fizesse esse exercício de vitalidade versus sofrimento. Na sessão 10, então, novamente, desfusão, começamos com desfusão cognitiva, jogando a âncora, e eu apliquei esse questionário, o iBox, inventário de beck de depressão novamente, para medir, né, ou era a última sessão. A gente também conversou sobre o processo de aceitação e também valores de vida, usamos fotos, e eu também usei essa lista, ele tinha muita dificuldade para identificar alguns valores, o que que são valores, né, eu usei esse, é uma lista de alguns valores comuns em quatro diferentes áreas da vida. Não tem disponível, não encontrei disponível em português, eu mesma traduzi, buscando também adaptar a linguagem, para uma linguagem mais acessível que ele entendesse. Usei a metáfora da bússola também, e fiz, essa também foi uma sessão estendida de uma hora e meia, e também a gente fez esse exercício de desfusão, que é empurrando o papel para longe. Bastante coisa em dez sessões. Bom, então, agora eu vou apresentar os resultados. Durante as sessões, ele interrompia essa compulsividade dele? Ele não realizou nenhuma vez rituais compulsivos durante a sessão. Ele se sentia, toda vez que ele levantava, ele se sentia com o pelido a voltar para checar, mas ele seguia. Era uma curiosidade minha também, assim, porque ele tinha essa questão de levantar e voltar para checar para ver se ele não tinha ficado. Ele tinha, vinha os pensamentos obsessivos, mas ele nunca voltou para checar. De alguma forma, sensível às contingências. Nem no caso, por exemplo, na saída de casa, porque às vezes a pessoa volta para checar o portão. Ele nunca, assim, na questão de se atrasar para a sessão, nunca se atrasou para a sessão. Esse é um dado importante, inclusive, ele nunca faltou, ele não faltou nenhuma sessão. Legal. Então, esses são os resultados do Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. Na linha de base, no dia 16 de abril, ele pontuou 19 em obsessões e 19 em compulsões, então o score total foi 38, que corresponde a extremo. Após as intervenções, no dia 11 de junho, ele pontuou 15 em obsessões e 13 em compulsões. então o score total caiu para 28, caiu 10 pontos, foi de extremo para severo. Ai, desculpa. Então, ele, os resultados mostram que houve uma diminuição de 26%. O critério psiquiátrico para uma intervenção ser considerada eficaz é de 30%. Se a gente analisar só o resultado das compulsões isoladamente, diminuiu 31,5%, então, assim, atingiria o critério psiquiátrico. O que é coerente com as intervenções da ACT, porque o controle não é sobre os pensamentos, mas sobre as compulsões, as ações. Então, diminuiu significativamente os comportamentos compulsivos. em relação à depressão. Na linha de base, ele tinha pontuado 44, corresponde a severo, e após as intervenções, o score, a pontuação diminuiu para 26, de severo para moderado, uma diminuição de 40,9%. Significativo. E ela achava que não ia ter essa diminuição. É porque, é, assim, a gente coloca, assim, né, é que, eu coloquei de forma didática, assim, né, essas aqui são medidas objetivas. Então, é como se fosse uma fotografia do antes e depois, mas esse foi um processo que foi permeado por muitos conflitos, crises, altos e baixos. Ele foi de extremo para severo, ou seja, continua muito grave, né, os sintomas do toque ainda estão muito presentes, muito fortes. Então, não é que está tudo bem, que melhorou, e, né, continua em muito sofrimento e muito trabalho ainda tem que ser feito. Então, agora, outros ganhos, né, observados aqui, em relação a o estado de alta fusão cognitiva e depois para uma maior desfusão cognitiva, que que eu observei em relação a comportamentos. Ele ficava, em média, 40 minutos rezando compulsivamente em frente, por exemplo, à imagem da Santa Ceia que tem na cozinha. e esse é o relato dele e também a esposa e a filha, uma vez eu conversei com elas em uma sessão e elas falaram que ele passou de uma hora em pé, parado, em frente ao quadro para dois a cinco minutos antes das refeições. Uma diminuição expressiva, assim, nessas compulsões, nesses situais compulsivos privados. 30 minutos de checagem compulsiva do portão quando ia sair de casa ou dentro de casa mesmo, conferindo o portão para cinco minutos. Ele conseguia, por isso que talvez não tenha atrasado em nenhuma sessão, ele conseguia sair, fechar o portão e seguir o caminho dele. E, assim, uma característica, né, comum a pacientes com toque é o controle excessivo por regras. Então, se eu tenho um horário a cumprir, né, eu tenho que sair mais cedo, eu tenho que estar presente, eu não posso faltar. Então, tá de acordo com o que a gente vê. O Fábio, ele pergunta, o que se faz depois que o protocolo termina? Eu vou falar no final. Então, essa, esse talvez, assim, pra mim, foi o comportamento mais marcante. Ele, uma vez, passou duas horas e meia rezando compulsivamente em frente à igreja. Ele fez uma promessa ele vai à missa todos os domingos. Então, um dia, ao sair da missa, ele ficou duas horas e meia no sol quente rezando, porque não conseguia. Se ele saísse de frente da igreja, ia acontecer alguma tragédia. e depois, ele me relatou isso na sessão seguinte e eu combinei com ele que se isso acontecesse novamente na semana, na próxima missa, que ele iria me ligar e eu iria ajudá-lo. Então, ele fez isso. Ele estava com muita dificuldade de sair da igreja, ele me ligou, a gente fez o exercício. Naquela sessão, eu tinha introduzido a metáfora dos passageiros no ônibus. Então, eu usei essa metáfora com ele o tempo todo. Eu fui acompanhando, a gente ficou uma meia hora no telefone, eu fui acompanhando ele da frente da igreja até a casa dele. Foi muito difícil, mas ele conseguiu chegar em casa em segurança. E aí, eu combinei novamente com ele que se acontecesse, ele poderia me ligar, mas eu gostaria que ele tentasse sozinho, fazer aquele mesmo processo que a gente havia feito. Aí, chegou no domingo, ele não me ligou, fiquei até preocupada, liguei para ele e ele falou que já estava em casa. Isso assim, um pouco depois, ele falou que ficou uns 20 minutos, 15 minutos em frente à igreja e conseguiu sair e ir caminhando para casa. Para mim, essa foi a maior redução, né, no comportamento compulsivo, de duas horas e meia para 20 minutos, 15, meia hora. E só falando da relação terapêutica aí, né, o quanto a atenção da Michelle e o poder contar com ela num domingo, né, são reforçadores extremamente importantes para esse cara que está privado de reforçadores positivos. Tá, imagine para ele, nossa, eu posso ligar para a doutora, né, a doutora vai ficar uma hora no telefone comigo, ela vai me ligar preocupada, uau, tá, então isso torna um vínculo muito mais forte, né, permite que ele esteja mais presente ainda nas sessões. A Sara quer saber se a descrição das atividades que você fez encontra na internet ou nos livros que você indicou? É, todas as intervenções que eu fiz estão nos dois livros que eu coloquei aqui. Mas você também encontra já traduzido na internet? Contra. Só jogar os nomezinhos, porque não daria tempo, né, de explicar todas. em relação ao processo de aceitação, então ele foi de uma luta contra os pensamentos, sentimentos, para um processo de maior aceitação. Tem uma palavra que é muito usada na terapia de aceitação e compromisso que é o willingness. Em português seria disposição, uma disposição para, eu acho que não traduz assim, né, não capta. Uma abertura, né? É uma abertura para. A experienciar, né, as coisas. Isso. Então, assim, ele vir para a terapia já demonstra aceitação, ele fazer, praticar os exercícios em casa já demonstra aceitação, desfusão cognitiva e aceitação estão bem atrelados, ele reduzir o tempo de compulsões também sinalizam uma maior aceitação, uma abertura para experienciar pensamentos e sentimentos difíceis. Em relação ao contato com o momento presente foi, percebi claramente uma maior atenção à minha fala. Nas primeiras sessões era muito difícil estar com ele em sessão. Ele, eu perdia ele, assim, né, nesse sentido que ele fusionava e eu conversando com ele ali e eu chamava a atenção dele de volta e depois ele foi conectando comigo, eu percebi ele conectado comigo e me olhava, respondia, havia momentos de difusão, a gente fazia exercícios, mas eu percebi que foi aumentando esse contato com o momento presente, progressivamente. E também o maior tempo de interação com os familiares. Isso sinalizado pela esposa e pela filha dele. Ações guiadas por valores de vida, ele praticava os exercícios aprendidos em terapia, ele passou a sair com a família, ele foi no dia das mães, foi almoçar com a família, passou a tarde toda num restaurante que há anos não faziam programas assim, passou a visitar amigos por duas ocasiões, ele visitou amigos, foi muito difícil para ele estar com os amigos, muitas vezes ele nem ouviu os amigos que estavam falando, mas ele foi, ele estava, ele já começou a usar os termos dos exercícios, ele falava, não, eu jogava âncora, aí eu percebi que eu estava preso de novo, aí jogava âncora, então ele estava comprometido com ações guiadas por valores de vida. E, por último, viajar, ele, na primeira sessão, ele, na segunda sessão, ele falou que o sonho dele era rever a família, que havia 18 anos que ele não encontrava com a mãe, com as irmãs, e que era o sonho dele, e poder ir lá para a cidade natal, rever a família dele, e hoje ele está lá, ele foi, semana passada, ele está com a mãe dele. Então, assim, a família, para ele, tem um grande valor, foi, assim, uma maior, acho que, para a minha percepção, subjetiva, mas foi a maior, a maior demonstração, de uma ação guiada por valores de vida. Ele foi muito sofrido o processo de decisão, de viajar, por muitas vezes, ele quis, não quis ir, quis cancelar, mas foi. Foi, levou todos os passageiros no ônibus com ele. Outros comportamentos de melhora que eu observei, melhora nos hábitos de higiene, ele chegou com barba bem grande, cabelo comprido, já tinha meses que ele não fazia barba, não cortava cabelo, nem as unhas, e aí, ele chegou em uma sessão com barba, de barba feita, cabelo cortado, unhas cortadas, roupa também, roupas diferentes, ele sempre ia com uma mesma roupa, então teve melhora em comportamentos de autocuidado, diminuição das ideações suicidas, eu percebi isso a partir dos relatos verbais, ele, eles, no começo, ele sempre chegava falando que veio da casa dele até a terapia com pensamentos de suicídio, nível de ansiedade muito elevado, e depois ele passou a não relatar isso, e uma maior autonomia, então ele passou a sair de casa, o que era difícil, muito difícil para ele levar um lixo para fora, na lixeira da casa, porque às vezes ele levava e ele não conseguia voltar, já teve ocasiões que ele ficou debaixo de chuva, ele não conseguia sair de frente da lixeira e entrar em casa, então ele começou a sair de casa, fazer compras no supermercado, ele foi ao banco duas vezes, é uma maior autonomia e funcionalidade. Então os próximos passos respondendo a pergunta do colega, do Fábio, se ele se engajar na terapia no semestre que vem comigo, eu planejei algumas intervenções, estabeleci como objetivos terapêuticos foco na diminuição dos comportamentos compulsivos e aumentar a frequência de comportamentos consistentes com os valores de vida. Pesquisei uma literatura a respeito de intervenções de acte associadas com a terapia de exposição com prevenção de resposta, essas duas terapias são as indicadas na divisão 12 da APA, são as duas terapias com evidência de eficácia, como literatura, busquei essa literatura aqui de 2018 é Torrig e colaboradores novamente, é um ensaio clínico randomizado no qual eles comparam intervenção acte mais EPR e intervenção EPR sozinha e os resultados mostram que as duas são igualmente eficazes e aqui eles fizeram um follow-up de seis meses e os resultados mostram que os ganhos se mantiveram depois de seis meses. também essa literatura aqui, Abramovitsa é um livro Abramovitsa colaboradores é a segunda edição do livro de terapia de exposição para a ansiedade nesse livro ele já inclui um capítulo de exposição com a terapia de aceitação e compromisso então aos poucos eles estão incorporando a linguagem da acte as técnicas da acte e associando as intervenções de terapia de exposição com prevenção de resposta então é isso né gente uma pergunta comentários a gente está aqui à disposição já passando na hora a gente também começou tarde né essas são as referências que eu usei aqui e alguma literatura sugerida eu estava afogando o tempo todo e agora está no barquinho pode ainda não estar no lugar que ele queria ou que a gente gostaria que ele já estivesse mas ele já está bem melhor gente obrigada pessoal online obrigada está aí nosso e-mail tá pode entrar em contato eu acho que 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 Obrigado.